Seus abraços nunca foram meus. Seus abraços sempre foram pedintes, vazios. Você sabe que eu não me lembro a última vez que eu me senti abraçada por um homem? Não, eu lembro. Eu lembro. Eu lembro sim. E esse homem não era você. Eu acho que foi ali. Ali que eu percebi que a gente realmente tinha acabado. Nossa, eu tive tanto medo de te perder. Eu me senti tão insegura, boba, mitrosa, imatura. Fiquei tão mal. Chorei, chorei, chorei. Também, você era o máximo, superior. Eu sempre te achei. Lindo, inteligente, cheio de diplomas, de prêmios. E eu, uma artista. Não, eu sabia. Eu sabia do valor da minha sensibilidade. Mas eu sempre me achei mais burra perto de você, que sabia tantos números. E eu fui burra. Nossa, como eu fui burra. Eu me diminuí pra te ajudar a crescer. Burra. Você sabe que eu não sei, de verdade, se eu deixei me afastar de você ou se realmente a gente nunca foi próximos, de fato. Mas eu tava ali. Sempre pronta. Limpinha, de pernas abertas, pra te satisfazer. Quando você quisesse. Independente se eu queria ou não. E sabe por quê? Porque eu te amava. Eu te amei tanto. Você nunca percebeu. Eu chorava, você achava que era frescura. Era um apelo. Era um pedido de socorro. Hoje eu olho pra você. E eu tenho pena. Tenho. Eu tenho pena. Sabe por quê? Porque depois de tantos anos, eu sei quem eu sou. E você? Você sabe quem você é? E você? Eu sou a senhora. E eu sou a senhora. Eu sou a senhora. Eu sou a senhora. O que é isso?